Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na Mansão Debbie. Estamos gravando vários vídeos pra vocês. A Viih Tube e o Bruno vieram passar muitos dias com a gente pra gente gravar muito pra todos os canais. E aí, eu, a rainha da trollagem, não poderia perder mais uma oportunidade de trollar as pessoas que eu amo e que eu adoro, não é mesmo? Então hoje teremos mais uma trollagem, 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 trollagem neste canal. Tubirá, 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 tubirá. Ela não gosta quase de fazer trollagem. Eu amo trollagem. Eu amo ver a reação das pessoas e eu sei que vocês aí de casa também são apaixonados por trollagem. Então, eu vou explicar pra vocês como irá acontecer. Todos os dias de manhã eu organizo todos os vídeos que a gente vai gravar. Tudo certinho. Por isso que eu trolo muito também, porque eu não coloco os meus vídeos lá. Eu só organizo os deles. E aí, eu organizo a casa, enfim, né? Coisas de uma pessoa responsável, não é mesmo? E aí, o que eu pensei? Eu vou descer e vou começar a reclamar muito. Reclamar que a casa tá suja. Reclamar que eles não saem do celular. Reclamar que eles não vão gravar. Reclamar um monte de coisa. Me mostrando muito insatisfeita em estar aqui, em estar na casa, estar com eles, tudo. E aí, depois de um tempo que eu passar reclamando... Reclamando, 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 reclamando... Eu vou deixar uma carta de despedida e simplesmente ir embora da mansão. É óbvio que eu não vou embora. Eu provavelmente vou ficar onde? Escondida aqui embaixo. Embaixo do trampolim. Mas eu vou bater o portão, tipo assim... Dramática ela é. E aí, vocês vão acompanhando pra gente saber a reação deles, fechou? Então, antes de tudo, já deixa o seu like. Comentem quais vídeos vocês querem ver aqui na mansão. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Eles estão todos aqui na sala. Eu vou lá na câmera. Gente, meu Deus do céu. Tá uma bagunça essa casa, né? Pelo amor de Deus. Olha isso. Tem lixo pra todos os lados. Não, não, amor. Deixa na comida. Então, pelo menos, bota na cozinha, né? Comida aqui no canto da sala vai complicado, né? Mas deixa aqui na cozinha, vida. Ela vai levar embora, amor. Amor, a comida não é nossa. Mas deixa aqui na cozinha, vida. Comida no chão, cachorro. Pelo amor de Deus. Agora, vida. Você vai levar a comida dela. Vocês não saem dos celulares em um segundo, cara. Vocês não gravam, vocês não fazem nada. Pelo amor de Deus, eu não sou mais ninguém. A gente espera enxergar suas comidas pra gravar. Tá doido. É o tempo inteiro, todos os dias a mesma coisa. Gente. Mano, eu não sabia que você queria gravar agora. Se eu fosse falar, eu já estaria esperando. E aí, a gente ia lá pra cima. Vocês não saem dos celulares em um segundo. Tipo, a gente tá aqui pra gravar, a gente tá aqui pra criar conteúdo, a gente tá aqui pra fazer coisa. Você tá brigando com a gente assim, eu me chamo seu Insta. Tá bom, você vai arrasar. Não é nossa. Não, vida, eu tô vendo. Você tá mexendo no seu celular, você tá ligando com a gente, que a gente tá no seu celular. É, depois de estar lá em cima, organizando todos os vídeos, tá tudo certo, amor. O vídeo, amor, que você tá organizando. Não, era só ter avisado a gente, a gente não sabia. A gente grava o que você quiser. A não ser que vídeo que tem pra gravar, porque... Tu não sabe que vídeo que tem pra gravar? Tu tem que gravar na hora, amigo. Não, é que o do João tem que esperar o tempo do sol. O meu tem que esperar. Não é na hora. Grava só um pouco do sol. Agora é uma hora da tarde, mas a gente falou que ia gravar umas três. Só falta uma hora e meia. Só esperando as três horas depois de gravar. A Vi já gravou o dela. O Bruno não vai gravar. Então quem teria que gravar agora seria você. Acho que qual a tua comunicação, só isso. O meu eu não posso gravar agora. A gente combinou que ia gravar um pouco de novo. Tá tudo bem, é o dia inteiro aí. Tá tudo bem. Tá tudo uma sujeira, todo mundo deitado, ninguém se mexe, ninguém faz nada. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Fica tranquilo. Enfim, é hipocresia. É, enfim, é hipocresia, João Marcos. Surtou. Ela nem empanada, ela deitada lá em cima. Surtou. Não, mas ela limpou a cozinha ontem. Impô, mas tipo, minha mãe tá vindo pra cá pra ajudar a gente ali pra casa. Minha mãe tá do lado da Zona Leste, tipo, pra ajudar a gente a ir pra casa, filho. Não, mas tipo, eu sabia que era pra casa. Não, mas uma coisa eu concordo. No dia que eu cheguei aqui, o Consuelo e ela arrumando as coisas da pizza lá, arrumando a cozinha, vocês dois sentadão aqui. Tá, mora, mora. Estresse também, né? A gente junta um pontinho com o outro e vai acumulando, assim. Gente, eu acabei de subir. Eu subi revoltada, batendo o pé. Vocês viram? Eu me superei. Eu nunca seria essa pessoa. Eu nem sei ser desse jeito, tipo, grosseira com as pessoas. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que eles devem estar, tipo assim, o que aconteceu? Porque eu nunca faria isso. Nunca daria esse surto. Nunca, 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 nunca. Até eu fiquei em chão. Peguei a câmera do João, que tava aqui em cima da cama. Deixei gravando lá. Aí, editor, meu amor, você vai ter que aproveitar as cenas. Porque provavelmente eles devem ter comentado alguma coisa, porque é impossível eles acharem normal esse surto. E agora, eu estou aqui com a minha cartinha. Eu vou escrever uma carta, dizendo que eu não aguento mais. Que já tem dias que eu tô saturada de tudo isso. Que a vinda do Bruno e da Vi só aumentou isso. Que piorou muito a situação. Que já tá horrível. Que o João pode me esquecer. Enfim. O drama da pessoa que eu vou... Dramática, né? Dramática, dramática, dramática. Vou montar a carta aqui e já mostro pra vocês. Gente, a carta tá pronta. João, Bruno e Vi. Pra mim, chega. Na moral, tô indo embora e vocês que se virem na casa. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, mas eu não sou mãe de ninguém. Gente, pesadíssimo. João, segue tua vida também. Que a Vi e o Bruno nem deveriam estar passando por tudo isso. Sendo que o grande e real motivo somos nós. Cansei. Amo vocês. Boa sorte. Eu amo que eu faço uma carta super revoltada. E mesmo assim, no finalzinho, eu coloco um amo vocês. Boa sorte. Porque eu não desejo mal pra ninguém mesmo, nem pras pessoas que me fazem mal. Então não vai ser pra eles que são meus amigos que eu amo de verdade. Que eu não vou desejar sorte, não é mesmo? Então é isso. Agora eu vou fechar a minha mala e dobrar essa cartinha. Galera, é o seguinte. Acabei de fechar a minha mala. Guardei todas as minhas coisas. Eu vou esconder dentro do armário do banheiro. Porque se o João não acreditar, ele vai subir e vai vir ver se a minha mala tá aqui, né? Óbvio se as minhas coisas estão aqui. Eu tirei tudo o que tinha meu. Tudo, tudo, tudo. Não tem mais nada. Só tem coisa do João. E guardei. E vou esconder tudo no banheiro. Pra, tipo, ser muito, 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 muito real. Vai chegar alguém? Vai chegar quem? Alguém? Não tem nada, mano. Mano, tem alguém no chão ali. Tem alguém no anônico? Vai, vem, com certeza. É um anônico. Será? Olha as coronas também, tem tudo que me ganha. João, tu vai vir? Pra mim, chega. Não, não, não. Eu não vou embora e vocês se seguirem na casa. Existou tudo certo de mundo pra vocês, mas eu não sou o nome de ninguém. Quero ver com a Carol, isso não é possível. João, segue tua vida também, quer ver o Bruno? Não, é trollar. É a Carol. Ah, não. Carol, amor. Não, não se drama, gente. Não, não deve ser pra lá. Óbvio que é só a Carol. Amor. Tá vindo embora? Não entendi nada. Você já viu a parte batendo fora? Sim. Tem que ir mandar a cara, mas eu vejo que eu gosto. Não, eu ouvi a parte batendo, mas eu sempre vou olhar, falando da Lico. Se ela sai pra lá, sabe que ela vai no meu filhinho lá e eu não vou. Eu ouvi a parte, mas no vídeo falou, não sabia que tinha batido. Aí eu fui... Vai dar uma frente. Ô, gente, mas não, não é um drama, ela manda a cara. Ela te laça no quarto pra conversar. Deu ser por causa daquele surto que ela deu a tarde. Então, eu acho que tinha que ir lá e chamar aqui pra conversar, ou... Ou dar massa. Ela percebeu que a gente pegaria muito em português e ficou chateada. Mas eu pava na cara, eu não sei, eu acho. Um pouquinho de dramismo aqui. Um pouquinho. Liga pra ela, amiga. Gente, não vai contar essa dúvida aí, não. Falei. Eu li um dia a porta batendo direito, na hora de vocês falarem que eu ouvi. Carol? Liga pra ela, João. Tô ligando. Você quer falar de verdade, de verdade, de verdade? Querida, a Carol foi embora. Não, 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 não. Liga, a gente faz. Não, não. E agora? Pra ela voltar, eu vou pra mora. Ninguém manda uma carta e... Ah, não, não é. Não dá um quarto de churro. Você ligou pra ela? Que? Atendeu? A Zé tá escondida, gente. Pode ser isso. Claro que não. Você não tá chorando em algum lugar? Ai, gente... A gente tem que subir na porta batendo, entendeu? Eu tinha que poder ser alguém que eu sou mãe que eu vou atirar. Não sei, eu tinha que ir tirando mais alguém. Vai, não tá aqui. Manda no grupo, manda no grupo todo mundo pedir uma desculpa, então? Não, não. Todo mundo manda um dia de desculpa e fala que... Não sei o que a gente falar aqui, a gente vai gerar. Não sei, então. Ah, mas gente... Batei de ir embora? É só falar com a gente. Não dá um áudio, peraí. Não, pior é que ela falou. Ela veio aqui. Peraí. Não manda um áudio. Não manda um áudio. Não manda um áudio. Ah, então você não manda um áudio. Amiga, você foi embora mesmo ou você tá trovando gente? Tinha uma carta sua na porta e a gente leu e você não tá aqui. O que tá acontecendo, caralho, pelo amor de Deus? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu mandei uma carta. O que foi? 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 O que foi, o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Você deu sorte eu te mando um e-mail respondendo. Um e-mail não, viu? Dramática é uma carta, né? Eu já ia te mandar um pláxip. Dramática é muito... A carta é muito dramática. E é um cúmula lá. Mas o que a gente fez? Mas como porquê? Vida, quase que eu te mando um fax, hein? Você não ainda gosta que eu terminei contigo? Mas pro carta, não vou botar o técnico pro carta. Aquele surto fez parte? O surto? Óbvio! Me diz uma coisa, uma vez na vida que tu me viu surtar? Então, nunca! Tipo assim, você surtou a mulher, ó, tá de TPM, tipo, às vezes a Flora mesmo. Não, mas nunca daquele jeito. Ou, sei lá, ó, vai parada. Aí eu falei, ó, tá parada com o João e quer contar na gente, entendeu? Pode ser isso também. É, pode ser. Pode ser. Pode ser que teve um pouquinho de verdade nas trollagens, mas beleza. Deixa. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag carta, né? Foi estranho. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, meus amores. Amo vocês, tchau!